Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, né, como sempre. Virei aqui mais um vídeo de F... F... FV, tá certo, é o bug, é o branco, FV, filosofia V ou filosofia marginal. E o tema da vez é uma reflexão particular, minha mesmo, em voz alta. É... Pensando sobre um assunto que é o meu valor. E o título é esse mesmo, meu valor. Meu valor no sentido de quanto eu tenho de valor. Ou quanto eu tenho de, digamos... Acúmulo. Ou quanto você vale. Ou o que você é, ou... Como é que você categoriza a métrica da sua existência humana ou dignidade. É mais ou menos essa ideia, né, apesar de eu ter multifacetado aqui no conceito, né. Mas é um valor não no sentido de honra, tá. É um valor no sentido de quantidade mesmo. Digamos que, por exemplo, é na qualidade, a quantidade mesmo. Qualidade entra também, mas é mais quantidade que qualidade. Eu não tava pensando sobre isso, eu tava pensando também sobre toda a minha vida, né. Sobretudo a história que a gente vai desenvolvendo no decorrer da... Da sociedade, da interação com o mundo e com nós mesmos, né. O mundo natural, o mundo social e, enfim, né. As nossas próprias leituras e nossas aplicações de vontades e existência em si. E... E eu sempre tive esse problema. E é um problema que me deixa sempre agoniado. Mas é uma agonia de solidão. Por que é uma agonia de solidão? Porque desde sempre, desde sempre, desde a escola, desde que eu me entendo por gente. A gente tem sempre um espelho, ou melhor, não é espelho, é um horizonte ou espelho entre aspas também. Uma miragem, um... Um referencial, uma referência. É como se a gente tivesse que alcançar e de algum modo se revestir de algum conteúdo, né. A gente vai sempre buscando se tornar alguma coisa. E nesse se tornar é se revestir. Se revestir no sentido de se preencher e também de se aparentar. Aparecer como se você fosse algo. Que é ganhar identidade, né. Então o valor é o acúmulo de identidade. O valor é a quantidade de identidade que você tem e também, em parte, a qualidade da identidade. Talvez a qualidade seja importante também, mas é uma parte mais secundária nesse momento do debate. Depois eu debato um pouco mais a qualidade. Mas a quantidade vem antes, no momento. E quantidade? Quantidade é numérica. Quantos números você ganha na nota da escola. A quantidade é... Quanto dinheiro você tem ou sua família tem. A quantidade é... Qual é o valor financeiro monetário dos objetos que você possui. A quantidade é... Esteticamente de 0 a 10, qual a nota da tua aparência. Não é qualidade, é quantidade. Depois vira a qualidade, porque a quantidade e a qualidade viram uma mistura, uma massa. E aí a qualidade representa... É... Conceitualmente representada pelos números, né. A qualidade representada pelos números. Tipo, um aluno bom é um aluno que tira 10. Então, em quantidade ele é 10. Em qualidade, o 10 representa a qualidade. A qualidade representada numericamente no conceito de valor. Objetivo. Objetivo mesmo. Porque define a realidade ali do que você está metrificando e, de algum modo, materializando como adequado, né. E qual é o meu valor? Qual é o meu número e qual é a interpretação do meu número, né? Bom, como aluno de escola eu sempre fui mediano. Nunca fui uma grande quantidade e nem uma grande qualidade. Talvez, assim, dentro da sala de aula ali, um dos 10 melhores, mas grande bosta. Os melhores números da sala. Os melhores quantitativamente, qualitativamente. É... Cópias e colas e decoreba e engrenagens e... Assim, aqueles mais bem adestrados. Mas um bem adestrado no sentido apenas superficial, né. E os amigos também superficial. Porque a escola não consegue ser aquela máquina de, digamos... Máquina no sentido... Só um momento. No sentido de matéria, né. Aquelas coisas materiais que, de algum modo, são estritamente determinadas. No sentido de não terem, digamos, camadas de consciência ou camadas de valores subjetivos, valores significados, valores de... Da própria... Vamos pausar e dizer. Da própria... É que sentido e significado também vai ser qualitativo ou quantitativo, mas... Enfim. É que eu tô conversando aqui, é uma conversa importante, mas... Daqui a pouco eu tô fazendo o vídeo enquanto converso, perdão. Enfim. Quando eu tava pensando em meu valor como adolescente, no sentido de ser alguma coisa que é determinada como engrenagem, né. Que é mecânica, mas não representa o que eu seria um equivalente a, por exemplo... Uma estrutura... Não orgânica. Uma estrutura não orgânica é uma estrutura não existente como vida. Uma estrutura não viva, né. Essa estrutura não viva... Enquanto eu falo as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, conversa diversa aqui. Mas essa pegada de você, de fato, não ser algo, nesse caso, inorgânico ou morto. Mas sim uma coisa dinâmica. Uma fluição de vontades. Uma fluição de... Além de vontades, de realidades e de percepções. E de... Além de percepções, de entendimentos e narrativas. E entendimentos e narrativas que são, de fato, o que você entende por... Por existência... Plena, né. No mundo, no universo, na sociedade. Eu sei que está abstrato e os conceitos são um pouco abrangentes e aleatórios. Mas o meu ponto de valor é esse, inicialmente, né. Eu era aquela figura mecânica. Mas ao mesmo tempo uma figura criativa. Uma figura humana. No sentido mais pleno da palavra. E tem o roteiro, né. Que é o pequeno labirinto. Que é bem poucos caminhos e bem determinado, né. Que é o labirinto do dia a dia. Que é o labirinto da cultura. E a cultura vai guiando você pra você acumular valor. E aí você descobre qual é o seu valor. Seu valor objetivo. Nossa, cara. Tá, beleza. Tô respondendo aqui. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é me zoado. Mas, enfim. Esse valor objetivo. Voltando um pouco. Então, essa pegada de construção em labirintos. Construção em caminhos. Você sempre vai buscando, então, seguir aquele... Uma espécie de dicionário. Uma espécie de... Tutorial da vida. Né. Para descobrir o seu valor. E aí o valor na sociedade é o valor de correspondência moral. Correspondência de comportamento. De crença. De condutas que seguem as regras. Regras que são ora-leis. Que tem punições rígidas e criminosas, assim. De perder a liberdade e tal. Ora não são leis, mas são daquela zona cinza de comportamento aceitável ou não aceitável. E você vai se adestrando e domesticando segundo as demandas das relações humanas. Cada local tem essas demandas particulares. Cidade pequena. Tem umas demandas pontuais. Cidades outras, outras demandas. Cidades grandes, outras demandas. Estados mudam as demandas. Se você é de uma região do Brasil ou de outra, muda a demanda. Outro país também muda a demanda. Demandas que podem ser mutáveis, maleáveis. E às vezes sincronizam com outras culturas. Às vezes não. A gente vai aprendendo no trato da realidade com os indivíduos, né? Interagindo com os outros e com os outros. Delimitando as nossas ações. Delimitando as nossas perspectivas e visões de mundo. E em si o nosso valor moral. Que também faz parte do nosso valor. E qual o nosso valor como humanidade. Como humanidade não. Como individualidade dentro da humanidade. Beleza. Pensando sobre esse assunto, assim. De quanto eu valo. Qual o meu valor, né? Como a solidariedade me valoriza. Porque não é só eu ter um valor pessoal de, tipo, uma autoestima. Ou até um narcisismo. Não é essa a lógica. O meu valor individual. Ele precisa de um contraste que comprove que ele é, de fato, válido. Esse contraste, no caso da escola, é o professor. Que dá nota pra você. Quando você tem um patrão. Às vezes é o salário. Ou às vezes é o êxito da empresa. Porque o seu trabalho, de algum modo, engrandece lenta e gradualmente a estrutura a qual você pertence. Quando você é um bom marido, a família fica melhor. Quando você é um bom filho, a família fica melhor. Quando você é um bom funcionário, a empresa fica melhor. Quando você é um bom estudante, a escola fica melhor. Então, transborda. A sua existência transborda no contexto. E o contexto, por sua vez, de algum modo, ou é positivado ou negativado. Se ele é positivado, quer dizer que você é uma boa influência. Se ele é negativado, quer dizer que a sua influência, ela, de algum modo, está causando tragédia. Está causando inveja. Está causando sofrimento. E, às vezes, ter nota 10 pode causar sofrimento em vez de positividades. Às vezes, ter uma moral elevada pode causar sofrimento em vez de positividades. Porque depende muito do contraste. Depende muito de como as pessoas reagem ao seu redor e validam a sua existência. Então, você pode ser isoladamente positivo. Até, em certos nichos pontuais, positivo. Mas, aquilo que é bom em você, a médio e longo prazo, faz mal para a sociedade. Ou faz mal para uma gama grande de pessoas. Exemplo disso é um cara consumista. Que, ó, tem um poder aquisitivo alto e consome muito. Consome muitos produtos, tal. Uma pessoa que é, para um pequeno nicho, uma pessoa, Nossa, essa pessoa tem vários produtos. Essa pessoa tem equipamentos. Essa pessoa tem, sei lá, recurso para comprar carro, casa, sei lá, coisas valoradas. Mas, o impacto desse consumo, a médio e longo prazo, Apesar de ser elevado, cultuado, É, de algum modo, agraciado com a bênção. Para outras pessoas, esse consumo faz um inferno. Entendeu? Mesmo que seja uma espécie de baterasa de borboletas. Onde a consequência é, nesse caso, inevitável, imprevisível. De uma escala universal, grotesca, caótica, né? Onde a teoria do caos controla. E você ser um cara que tem um valor. Esse valor que é positivo naquele nicho, naquela linha. Nas outras páginas, é simplesmente corrupção, destruição, caos e deturpação. Né? Isso acontece o tempo inteiro. No sentido mais expandido de consciência, talvez. Mas, o ponto aqui não é esse. O ponto é, como é que você sincroniza o seu valor individual Com reconhecimento coletivo. Isso é muito difícil, né? Porque o valor individual, ele tem que ser um espelho, uma mímese. Ele tem que ser uma... Ele tem que se vestir de maneira que o coletivo reconheça. Ele tem que falar de certo jeito. Tem que ter certos conteúdos. Tem que ter certo processo, procedimento. Tipo assim, história, né? E ter certos resultados. Então, tem todo um percurso delimitado. Como se fosse uma espécie de jogo. Onde você tem um histórico do jogo. E eles analisam o seu histórico. Como se fosse um currículo. Esse currículo, ele é a base da sua existência. E a base da sua existência gera o não reconhecimento alheio. E eu agora, nesse alto instante... Alto instante, é péssimo. Nesse instante de existência, eu sou um párea. Tipo assim, socialmente falando, eu sou um cara mediano. Medíocre. Financeiramente falando. Profissionalmente falando. Informação também. Medíocre. Um cara que não é um desastre. Não é um sub-humano. Não é um decadente no sentido de alguém abandonado. Um párea, necessariamente. No sentido mais agressivo. Mas também não é glória. Eu tô no meio termo. Tô exatamente no nada. No meio termo. Onde eu sou nada positivo. Nada glorioso. E nada decadente. Nada negativo. Nada abandonável. Eu tô aqui naquele minuto de mediocridade. Naquele minuto. Naquele instante de vida de mediocridade. Circunstancialmente. Não individualmente. O contexto social que eu tô falando. O que seria alguém mais medíocre e mais decadente do que eu? Alguém que não tem faculdade. Alguém que trabalha num salário... Num trabalho que paga um salário mínimo. Que não tem formação. Que não tem capacidade cognitiva de compreensão de mundo. Que é mais analfabeto político. Que é mais analfabeto científico. Que é mais analfabeto moral. Que é mais analfabeto em relações a sensibilidade humana. Tipo assim. Que não tem empatia. Ou que é muito impulsivo. Ou que é violento. Agressivo. Pessoas que na verdade representam a grande maioria das pessoas. Não tô dizendo que eles são inferiores a mim. Tô dizendo que contextualmente temos essa tela. Esse dicionário. Essa cultura de referência. E valoriza as pessoas. Então eu tenho um valor medíocre. Porque eu sou um professor e tals. Porque eu sou um cara de faculdade e tals. Porque blá blá blá. Dinheiro e tals. E porque blá blá blá. Outras coisas. Né? E aquelas pessoas que não alcançam esse patamar de dignidade. Pontual. Vão na escala da sociedade. E não tendo credibilidade. Mas digamos que você nunca estudou. Nem fez ensino médio. Mas por acaso é um youtuber famoso. Sua credibilidade. Nesse ângulo de valor financeiro e monetário. Que é o valor de quantidade. Essa quantidade financeira ela gera pra você. Como se fossem várias métricas. Assim tipo. Estudo. Dinheiro. Comportamento. Cultura. Relacionamento. São vários critérios. Quando o critério ele desponta. Um deles desponta muito. O seu valor. De. Qualidade na sociedade. É arrastado junto. E o valor da riqueza. Que é o valor monetário. Que é a quantidade financeira. Ele arrasta tudo o resto. É como se você for rico. Você é perdoável por ser um bosta. Se você é rico. Você é perdoável por ser com roupa. Se você é rico. Você é perdoável por ser machista. Se você é rico. Você é perdoável por ter até o ensino médio. Ou menos que o ensino médio. Então esse valor. Ele arrasta. No sentido de aceitabilidade. E de critérios. Qualitativos. Dentro da. Do contraste na sociedade. E aí você. Não é medíocre. Você avança pro lastro de brilho. Pro lastro de polimento. Polimento no sentido de. Ser aceito coletivamente. Ser aceito na sociedade. Nesse caso. Aqueles que não tem essas métricas. Avançadas. Ou desenvolvidas. São. Mão de obra barata. São segregados. São descartáveis. Não tem brilho. Não tem destaque. Não são chamados pra nada. Não tem. Não são lembrados. São esquecidos. São números. Dentre números. São flores. Banais. E nenhuma. Nenhuma flor famosa. Flor famosa. Péssimo. Mas enfim. Não tem. Não tem. Não tem importância. Na prática é isso. E por que que eu falo isso? Porque o meu valor. Agora nesse instante. Ele é medíocre em todos os critérios. Financeiramente falando. Academicamente falando. Conceitualmente. Intelectualmente falando. Se você for um cara. Extremamente consciente. Politicamente falando. Tem pouco valor. De brilho social. Você pode ser um gênio. Do conhecimento. Sobre a história da política. Mas. Você não faz artigo. Você não é jornalista. Você não é influencer. Você não é alguém. Que usa isso. Pra causar. Positividade no mundo. Então você fica ali. Num grau de. Tem aquele conteúdo. Mas aquele conteúdo. Não dá em lugar nenhum. Porque pra ele dar em lugar algum. Você tem que ser reconhecido. E aquele lugar. Que ele oferece. Como transformação. De fato. É. Efetivado. Eficiente. Eficiente mesmo. Aquela que você tem. É eficiente na realidade. No meu caso particular. Novamente pra mim. Porque os outros que pensam. Nas suas métricas. E contextos. Porque eu não sou os outros. A minha mediocridade. Ou a minha. O meu valor. Médium. Médium. No sentido de. Médium mesmo. Qualquer coisa normal. Assim. Tipo um cara padrão. É. Eu não tenho estima por aparência. Tudo que eu sei de história. De conteúdo político. De conteúdo acadêmico. É genérico. Não brilha. Tudo que eu sei de visão. De moral. Não brilha. Visão financeira. Não tem nenhum brilho. Também. Não tem uma aposta. Nenhuma extravagância. Então. Eu não tenho destaque na sociedade. E. O problema disso. É o seguinte. É. Tem segmentos. Né. Digamos que eu tenha uma aparência. Se eu me cuidasse. Se fosse um cara assim. Cortasse o cabelo. Fazer essa barba. Me vestisse bem. Mesmo no pobre. O critério de aceitação. Eu seria menos medíocre. Eu tenho colegas que fazem isso. Eles estavam na normalidade. Aí eles começaram a fazer academia. Se vestiram bem. Deram um retoque na aparência. E o status na sociedade. Pela aparência. Só pela aparência física. Não pelo intelecto. Nem nada. É. A credibilidade deles de existência. De valor. Aumentou. Conseguem mais emprego. Talvez relacionamento mais facilmente. Talvez seja mais respeitado. Quando falo em público. Porque a aparência importa. É um critério extremamente relevante. Para ser ouvido. Né. E eu acho. Faz parte. Né. Eu sou um nerd. Mas eu entendo. Nesses critérios. Não vou negar que eles têm impacto. E eu não tenho esses critérios. Porque eu não quero. E também porque eu abandonei. Esse ângulo de aprimoramento. Eu me aprimorei em um ângulo. Que não serve para porra nenhuma. E esse ângulo que não serve para porra nenhuma. É completamente inútil. No debate filosófico. É inútil no debate entre amigos. É inútil no debate na sociedade. Eu não sirvo para nada. Porque eu não consigo encaixar. A minha existência. Como algo necessário. Para outras pessoas. E como se eu fosse acolhido. Ou mesmo cultuado. Por outras pessoas. Como alguém com valor. E é por isso que eu não tenho valor. Eu sou tipo uma moeda de dez centavos. Tá no chão. Tá de boas. Não sou cinco. Não sou um. Mas sou dez. Aí quando você tiver uma moeda de cinquenta centavos. Um real. Aí ó. Uma moeda de um real. É mais ou menos isso. Só para usar a metáfora de moedas. Mas o meu ponto é que é esse. Beleza. Eu poderia mudar a aparência. E me tornar mais. Valorado. Poderia. Eu poderia de algum modo estudar. É o meu caso. Fazer um mestrado. Um doutorado. Aprender uma teoria filosófica. Um comentário sobre alguém. Ir para a academia. E ser respeitado para os meus colegas que são pós-graduandos. Poderia. Mas eu não fiz isso. Os meus colegas pós-graduandos me olham como alguém menor. Isso é humilhante. Eu não tenho credibilidade. Porque o que eu falo não é baseado no roteiro. Na vestimenta. No comportamento. No procedimento. De valor. O meu valor. Só seria aceito. Se eu tivesse o mesmo tipo de percurso. Como se eu tivesse. Por exemplo. Classe social. É tipo. Consciência de classe mesmo. Consciência de classe. É você saber onde você pertence. E dialogar com aqueles que são iguais a você. A minha consciência de classe atual. É alguém que é bacharel. Ou. No caso. Licenciado também. É um professor que. Não tem especialidade. Em um filósofo. Ou em um pensador. Isso falando de academia. No caso. De academia. É bem isso. Aí. Toda vez que eu tenho. A minha fala. Propagada. A minha fala não tem autoridade. A minha fala não tem credibilidade. A minha fala é. Ela não segue o roteiro. E aí. Nisso. O meu valor. É. É como se eu pudesse ser. Uma mulher. Uma moeda de 10 centavos. De ouro. Mas. É uma moeda de 10 centavos. Menos são de ouro. Ainda é 10 centavos. Não interessa. Se ela é de ouro. Ela é 10 centavos. Entendeu? Então. Não adianta eu me cultivar. Se eu não mudar o numerinho. E colocar um zero a mais. Na minha face. Para a minha quantidade. Se tornar qualidade. A minha quantidade. É o que? É acúmulo. Acúmulo do que? De formação. É currículo. É ter um diploma. É ter uma vida. Ou no caso. Uma morte. Porque eu teria que me escravizar. Para virar um acadêmico. Nesse caso. É da academia especificamente. Para me corresponder. Depois de me escravizar por. Sei lá. Sete. Oito anos. E depois ter o diploma ali. De doutorando. De mestrando. Para mim. Agora estar revestido. Da credibilidade. E agora sim. Ser aceito para o debate. Agora sim. Ser chamado para conversar. É isso. Tirando também. Que todos os trajetos. De vocabulário. De modo como expresso. Também são modos. Com pouca credibilidade. Então o meu valor. Tirando o egoísmo. Ou arrogância. Ou o egocentrismo. Ou mesmo o narcisismo. Que não faz sentido. A menos que tenha de fato. Aceitação contextual. E o meu caso não tem. Porque eu sou medíocre. Então o que eu faria. Para me sentir bem. Pensar sobre o assunto. E entender que nada faz sentido. Que a roupa. Não define a sua identidade. Se você é morador de rua. Ou engenheiro. Ou médico. Ou se você é um acadêmico. De filosofia. Com doutorano. Ou se você é um bacharel. E leu apenas um livro. Ou outro. Tudo bem. Esse é o meu nível de compreensão. E aceitação da diversidade. Essa é a minha moral. Essa moral. Eu não abandono. Mesmo que ela não vale. Nem dez centavos. Então a minha arrogância. É o meu ego. O meu egocentrismo. Ficar nesse ângulo. E outra coisa também. Toda a cultura. Que as pessoas usam. Pelo menos na academia de filosofia. Em outras áreas. Outros rolês. E outras histórias. É um imperialismo intelectual. Você copiou. O colonizador. Você copiou o europeu. Você fala que nem o europeu. Você pensa que nem o europeu. Você acredita que nem o europeu. Você tem a métrica de um europeu. Você analisa que nem o europeu. Você escreve com o lápis de um europeu. Eu também. Mas. No meu sentido micro. Por quê? Porque eu não continuei o progresso. Ou a progressão de formação. Então. Em certos locais. Eu posso até brilhar. Por exemplo. Não ser medíocre. Digamos que eu vá e falo em público. Entre alunos. E os alunos me consideram um bom professor. Eu tenho uma boa estima entre alunos. Entre alguns alunos. Depende da. Dos alunos. É claro. Mas. Enfim. Dentre os professores. Eu sou bem visto. Eu não sou totalmente medíocre. Eu tenho uma nota 7. Não uma nota 6. Se for pra numerar. Por exemplo. Entre outros amigos. Que. Por exemplo. Não são da filosofia. E é professor. Colega professor. Eu também tenho autoestima. Eu sou considerado uma pessoa. Referência. Tenho um valor naquele nicho. E ali mora a felicidade. Onde mora a felicidade? Onde eu sou aceito. Onde eu sou além de aceito. De algum modo cultuado. Isso é bastante problemático. Porque o cultivo. O ser cultuado. É pra você. Exercitar o ego. Exercitar a. Exercitar a arrogância. Exercitar a existência. Sendo aceito. Pelo contraste do outro. E eu não gosto disso. Eu não gosto de ser cultuado. Eu sou neutro. Eu gosto de ficar na minha. Eu não gosto de me destacar. Eu gosto de ficar assim. Eu gosto de uma aparência neutra. Eu gosto de posses neutras. Eu gosto de valores neutros. Eu gosto de observar as coisas. Sem viés de valor. Sem viés de autoridade. Sem viés de dominação. E de determinação. E ao mesmo tempo. De moldar o outro. Segundo o meu valor. Ou moldar a realidade. Ou a verdade. Ou o conceito. Ou o conhecimento. Segundo o meu valor. Ou a minha interpretação. Eu sou bizarro. Nesse sentido. De não propagar a minha identidade. Como se eu fosse autoridade. Apesar de falar. Nas prosas que eu falo aqui. Nos FVs e tal. Eu não tento ser autoridade. Eu só faço isso. Porque é divertido. E porque eu gosto de explorar. A expressividade. De todo modo. É interessante ver. Aonde eu estou. Em que contexto eu estou. E onde esse contexto. Me dá essa. Essa capacidade. De existência. E é por isso que eu percebi. Que em sala de aula. Eu me sinto um pouco melhor. Do que entre meus amigos. Porque ali. De algum modo. Eu sou respeitado. Mesmo que minimamente. Por causa da autoridade em si. Por causa do status. Você tem ali um palanque. Onde você. No seu micro. Micro cosmos. Você tem uma divindade. Você é meio que uma. Existência válida. Uma pequena divindade. Uma existência válida. Sem querer deturpar. O conceito de divindade. Mas. Em outros contextos. Como por exemplo. Faculdade. Como por exemplo. Entre amigos. Que são formados. Doutorados. E mestrando. Eu sou. Um mendigo. Um morador de rua. Abaixa. As vezes. Da mediocridade. Mesmo que. Em conversas pontuais. Eles respeitem. Mas na parte. De. De debate. De conteúdo específico. Eu não consigo mesmo. Porque eu não falo a mesma língua. Eu sou outra cultura. Então. Se eu sou de outra cultura. Eu não sincronizo com a mesma expressividade. Eu não visto a mesma roupa. Eu não falo a mesma língua. Eu não. Propago os mesmos argumentos. Eu não elaboro as mesmas reflexões. Então. Em certo sentido. Eu não tenho o mesmo valor. No sentido de relação. Não é maldade. Não é moral. Não é tipo. Arrogância deles. Não é tipo assim. Eu sou desumano. Eu vou tratar você mal. Isso é relação humana no. Paradigma e parâmetro. De norma. Assim. É. É. Mecânico mesmo. Tá. Não é por maldade. Que as pessoas olham para você. E falam. Beleza. Você é um graduando. Eu já sou um pós-doc. E. Eu tenho autoridade. Porque eu li esses 40 livros. E simples assim. Se eu falar de anime com eles. Eles não viram animes. Eu vi mais de 500 animes. Beleza. Eles têm autoridade. A falar comigo de anime. Não. Mas por causa daquele esquema. Digamos que você é um cara. Que não tem faculdade. Mas tem ensino médio. Mas é rico. Tem um milhão de reais. Rico ou mais. Mais que rico. Esse um milhão de reais. Garante que esse status. Que você não tem. Seja de algum modo. Suplementado. Complementado. E. Perca a sua negatividade. Beleza. Eu tenho um milhão de mangás. Eu li um milhão. Não tenho um milhão de mangás. Eu li. Eu vi um monte de anime. Eu vi 500 animes. Mas o valor dos 500 animes. É muito. Baixo. Falando em anime. Tá. Métrica absurda. Pra que a minha característica intelectual. Seja respeitada. Pra que eu seja respeitado. Como um pensador. Porque. O que vale. Como um pensador. Não é ler. É 500 animes. É 40 livros de filosofia. Entendeu? 40 livros de filosofia. São como se fossem o dólar. E. 500 animes. É como se fosse o peso argentino. O peso argentino não vale nada. Porque desvalorizou. Tá. A inflação e tal. As outras moedas que não valem porra nenhuma. E os dólares. O dólar é uma moeda de referência. Entendeu? Então a cultura é isso. É uma imagem. É. De métrica. Um dólar. Um real. Um peso argentino. Ou alguma outra moeda. Abstrata. E define uma verdade conceitual significativa. Dá um status pra você. Como no caso. Leitora de filosofia. Porque filosofia é filosofia. Então tá sem uma da hierarquia. Porque tá. Né? E aquele outro. Aquela outra moeda que você possui. Ela não corresponde. A estima. Assim como o dinheiro. É como se fosse agora o bitcoin. Né? O dinheiro é o bitcoin. Parâmetro bitcoin. Porque o bitcoin é muito mais valorizado que o dólar. Nesse caso. Ou um dólar. Na verdade um bitcoin equivale a. Sei lá quantos mil dólares. Né? Duzentos mil dólares. Então é interessante ver esse contraste. Duzentos mil dólares. Não. Tô falando bosta. É. Agora tá em setenta mil dólares. Tô setenta e poucos. Mas. É. De tudo modo. Nesse instante. Mas talvez vire o duzentos um dia. É. De tudo modo. É. De tudo modo a pegada. Beleza. Então eu sou rico. Então. Ser rico. Ignora que eu sou burro. Ignora que eu sou apolítico. Ignora que eu sou. Não tenho educação. Ignora que eu nunca li um filósofo na vida. É isso. Entendeu? As métricas dos valores. Os valores eles correspondem ao que as pessoas aceitam. É culturalmente falando. Né? Então. Pra mim. Ser aceito. Depende do contexto. Depende do nicho. Né? Tem pessoas que são bilionárias. E esse dinheiro não serve pra nada. Em certas ilhas. Em certos países. Pra ela ser. Um bilionário ali na favela. Foda-se. Você é como qualquer outro. O seu valor é. O quanto você contribui pra gente conseguir construir uma escola. Entendeu? Manualmente. Não financeiramente. Vamos construir lá como pedreiro. Tá ligado? Esse é o seu valor naquela comunidade. Não é seu estudo. É pôr um tijolo. Entendeu? Ali é onde você brilha. Pôr um tijolo em cima de outro tijolo. Então. Isso é muito contextual. E nessa cultura atual. Eu sou mediano e medíocre. E não adianta eu pensar e me sentir mal por isso. Porque depende do contexto. Por isso que eu me sinto bem nas aulas. Na escola. Porque ali de algum modo eu não sou totalmente um descartável. Agora em outros âmbitos eu sou descartável. Academicamente eu sou descartável. Financeiramente eu sou descartável. A aparência eu sou descartável. A menos que eu trate a aparência. E daí cultive o ego. E não sei o que lá. Pra depois ser aceito. Pelas pessoas ao redor. Eu já levei fora por causa de. Nossa. Um monte de coisa. Porque as pessoas não enviem o que tem dentro de você. O critério que elas julgam é um critério específico. Tipo assim. Sua aparência é ruim. Mas você é uma pessoa gentil. Foda-se. Você é feio. Entendeu? Entendeu? Sua aparência é ruim. Dane-se sua gentileza. E a métrica dos relacionamentos hoje em dia é essa superficialidade. Então. Eu deveria ser bonito e gentil. Pra ter o que eu desejaria. Mas eu prefiro não ser bonito. Ou não ser agradável. Ou não ser a métrica do comportamento da pessoa. A aparência. E eu colho os frutos disso. Né? Faz parte. Faz parte. Isso é uma reflexão em voz alta pra dizer o meu valor. O meu valor particular. Entendendo sobre essas métricas e relações culturais. Filosoficamente falando. Abertamente falando. Entendendo o que as pessoas são de maneira bastante... Sem querer ser arrogante. Mas as pessoas são muito superficiais. Elas são muito desregradas. Elas não entendem qualidade e quantidade. Elas são arbitrárias pra caramba. E... Extremamente nocivas. Socialmente falando. Elas são caóticas. Mas é isso galera. Eu vou parar por aqui. Porque eu tenho que trabalhar. E ir pro outro rolê aqui. E acabou o meu tempo literalmente. Literalmente acabou o meu tempo. É coisa aí. Comenta e a gente debate um pouco mais sobre esse assunto. Mas é assunto muito interessante. Pra vocês pensarem sobre quem é você. Quem são vocês. Qual o valor de vocês na prática. Nesse contexto de existência. Até onde a sua mediocridade é medíocre. Onde ela não é medíocre brilha. E onde ela é mais do que medíocre. Ela é infinitamente decadente. Porque aquele contexto te humilha. E é assim que funciona. Tamo aí. Falou galera. Até a próxima.